Então gente, nós vamos falar aqui hoje sobre quantidade de matéria, mol e quantidade de matéria. Talvez vocês não tenham ainda ouvido falar sobre essa denominação na química, mas o que é isso? Mol, quantidade de matéria, o que é mol? Mol, alguma coisa mole? Não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com nenhum tipo de situação de maleabilidade, não é isso. Mol, quantidade de matéria, é uma determinação que o sistema internacional de medidas, é uma grandeza que o sistema internacional de medidas adota para expressar quantidades muito pequenas de alguma determinada coisa. Do que? Dessa matéria. Por que a gente fala isso? Quando a gente está falando em matéria, a gente sabe que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tá, até aí tudo bem. Mas vocês imaginam como é que a gente vai fazer para pesar um átomo? Como é que eu vou pesar um átomo? Como é que eu vou pesar uma molécula? Nós estamos falando, não é nem de substâncias assim que sejam visíveis a microscópio, alguma coisa. Não, eu não consigo enxergar um átomo no microscópio. Eu consigo enxergar uma célula. Um átomo não. Uma célula tem milhões de átomos. O átomo é infinitamente menor do que uma célula. Então eu não consigo enxergar. Como é que eu faço para expressar uma medida de algo que é tão pequeno? Eu adoto uma grandeza chamada mol. Então é isso que a gente está vendo aqui hoje, vai ver aqui hoje. Hoje, nós estamos falando de grandezas extremamente pequenas. De grandezas não, de situações extremamente pequenas que são representadas então por essa grandeza que a gente chama quantidade de matéria ou mol na química. Olha só um detalhe aqui. Nos Jogos Olímpicos, tem modalidades na qual é necessário ter algum tipo de medida. Por exemplo, o salto em distância. Está ali a menina saltando. Vocês estão vendo ali na tela a menina saltando. Pois é, como que a gente sabe, né, esse tipo de competição, uma Olimpíada, um jogo olímpico, né, são atletas de diversos países participando, a gente tem que ter um padrão, né, uma medida que seja padrão para todos, né, que todos os países conheçam. Então a gente anota, né, uma medida padrão no sistema internacional de medidas, né, que ela é reconhecida no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo, os caras vão fazer lá nos Jogos Olímpicos, seja em qualquer lugar que for a Olimpíada, ah, é no Brasil, é na Austrália, é nos Estados Unidos, né, no Canadá, é na França, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão saber que o salto em distância ali, por exemplo, vai ganhar o competidor que atingir a maior quantidade de metros, a distância medida em metros, né, é adotado um padrão. O mesmo, por que eu estou trazendo isso aqui, né, porque o mesmo acontece na química. Em qualquer lugar do mundo, se eu estiver falando de química, eu vou estar falando, quando eu falar em quantidade de matéria, em mol, eu vou estar falando num padrão, né, eu vou estar falando em grandezas, né, padrões, tá, grandezas que servem, né, pra medir outras grandezas, inclusive, né. Então, quando eu estou falando, vamos supor aí, de massa no sistema internacional de medida, massa no sistema internacional de medida é em quilograma, que aparece. Então, em qualquer lugar do mundo, se eu for escrever um artigo pra uma revista americana, eu tenho que escrever dentro do padrão, né, da unidade internacional de medida. Massa, quilo. Peso. Bom, peso, quilograma, força. Mol. Mol é unidade de medida, né, mol é quantidade de matéria. Então, mol é sempre por litro, tá, o que que é a medida molar? É aquela quantidade de matéria que existe em determinado volume. A gente vai ver na sequência agora aqui, tá. Então, e aqui, né, a gente tem uma outra relação aí, né, sobre os padrões de medida, né. Quem é que determinou, por exemplo, né, que a massa de um quilo, por que a gente sabe que um quilo tem mil gramas? Quem é que disse isso? Foi o Ronaldo? Foi o Cassiano? Foi a Maria? Foi o João? Foi o Pedro? Foi o Paulo? Foi o Newton? Né, nós temos, dentro do sistema internacional de medidas, nós temos lá guardado, né, a massa equivalente a um quilo. É um pedaço de metal equivalente a um quilo que agora, ano passado, os caras foram medir e ele teve lá uma diferença centesimal de um quilo. Então, nós temos um padrão, sempre a gente tem que seguir um padrão, a gente tem que seguir um molde, tá, pra fazer esse tipo de determinação. Então, atualmente, né, a gente sabe que, pra determinar o mol, né, o padrão estabelecido pra determinar o mol é o átomo de carbono 12, né, e essa definição, ela foi estabelecida na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, em 1971. E ela disse pra nós, né, conforme o Sistema Internacional de Medidas e acesso via internet aí, né, o Inmetro libera pra nós isso, diz que então que o mol é a quantidade de uma substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto átomos existentes em 0,012 kg de carbono 12. O seu símbolo é mol. Então, o símbolo dessa unidade de medida, por exemplo, o símbolo de grama é G, o símbolo de litro é L, de mililitro é ML. O símbolo de mol é o quê? É mol. M, O, L. Então, quando se utiliza mol, né, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons. Eu posso falar que eu tenho um mol de elétrons. Posso. Na verdade, eu posso falar que eu tenho um mol de elétrons. Eu tenho um mol de íons de sódio. Eu tenho um mol de moléculas de água. Eu tenho um mol de batata. Eu tenho um mol de cebola. Eu tenho um mol de caneca de café. Eu posso ter um mol de qualquer coisa. Assim como eu posso ter um quilo de qualquer coisa. Eu tenho um quilo de feijão. Eu tenho um quilo de arroz. Eu tenho um quilo de papel. Eu posso ter um quilo de qualquer coisa. É a mesma coisa o mol, né? Então, dessa mesma forma, né, a gente deve pensar nessa unidade de medida aí, tá? Bom, ainda quero relacionar com vocês, né, esse estabelecimento da massa do carbono. Por quê? Então, por exemplo, se eu estou dizendo pra ti que eu tenho lá que um determinado bloco possui dois quilos, né, a gente está querendo afirmar que a massa dele, então, é duas vezes maior que a massa padrão, que seria um quilo, né? Então, a gente diz que em determinada amostra existem dois mols, dois mols de átomos. A gente está querendo afirmar, né, que essa quantidade de átomos é duas vezes maior que o número de carbonos contido em 0,012 quilogramas, tá? Então, conforme eu estava dizendo no início, quando eu estou falando em mol, eu estou falando em quantidade de matéria, eu estou falando no peso dos átomos, tá? Eu posso fazer, e eu vou fazer, essa relação do mol com o quê? Com a massa molar de cada substância. Um mol vai equivaler à massa molar de cada substância. Um mol, em termos de moléculas, vai equivaler a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, que é o número do Avogadro. É um número muito grande. 6, vamos esquecer o 0,2, vamos ver. 6 vezes 10 elevado na 23. É um número muito alto, é um número muito grande. 10, né, elevado na 23, pensa, é um número muito grande. É essa quantidade de moléculas que existe, por exemplo, em 1 mol. Então, é muito grande. Mas é que as moléculas são muito pequenas. Por isso que eu consigo ter um número muito grande. Eu posso também fazer a equivalência, quando eu estiver falando de gás, que 1 mol de gás ocupa um volume de 22,4 litros quando estiver na CNTP. Lembra o que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. É quando eu tenho entre 20 e 25 graus C de temperatura e tenho uma atmosfera de pressão. Isso é CNTP. Condição normal de temperatura e pressão. Então, na CNTP, 1 mol de gás vai ocupar um volume de 22,4 litros. É isso que tem que ficar claro. Essas relações aí. Depois a gente vai deixar essas relações bem determinadas aí. Mas o que eu estava falando agora aqui, por exemplo, essa constante, a denominada constante de Avogadro, Avogadro, que é o nome do cientista que fez essa experimentação, ela recebeu uma padronização. Então, a gente fala, a gente pode considerar para cálculo, fazer cálculo aqui no ensino médio, a gente considera 6 vezes 10 a 23, a gente pode considerar. Eu sempre peço para vocês, meus alunos, considerarem 6,02. Eu sou um pouquinho mais chato, né? Mas tem muito professor que diz, não, pode fazer 6 vezes 10 a 23. Em geral, se tu fizer 6 vezes 10 a 23, o cálculo vai estar certo. O que eu estou querendo dizer com isso? 6,022 vezes 10 na 23. Olha, 10 na 23 é um número muito grande. Eu estou querendo dizer para ti que eu, quando eu estiver falando de 1 mol, 1 mol vai equivaler a isso aqui, porque, olha, 6,022, 1, 4, 0, 7, 8 vezes 10 na 23 equivale a mol na menos 1. Então, isso aqui é por mol, é para cada 1 mol. Eu tenho que ter essa relação, é a constante de Avogadro. Esse número aqui, a gente vai trabalhar bastante ele no ensino médio ainda. E aqui, a gente, aqui eu já estou mencionando, né? Que a gente usa 6,02 aqui mesmo, tá? Aqui embaixo. Tá? 1 mol de moedas de 1 centavo colocadas lado a lado se estenderia por mais de 1 milhão de anos-luz a uma distância muito além do sistema solar e mesmo da nossa galáxia. Ou seja, 1 mol é um número muito, 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 muito grande para representar algo que é muito pequeno, tá? Então, se eu quisesse ter 1 mol de moedinhas de 1 centavo, eu ia, se colocasse todas, uma do ladinho da outra, eu ia ter, elas iam ficar estendidas por uma distância absurda, né? Por mais de 1 milhão de anos-luz. Porque são muitas moedas, né? Para perfazer, para equivalerem a 1 mol. Então, isso é para tentar representar para vocês que 1 mol é aquilo que representa a quantidade de matéria, mas 1 mol é muita coisa. Ela fala, ah, 1 mol de determinado produto lá é muita coisa. É bastante coisa. É bastante o quê? São bastante átomos, ou são bastante moléculas, ou são bastante íons, mas são bastante coisas pequenas. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. 1 mol representa uma grande quantidade de quê? De coisas pequenas. Que na química a gente está se referindo a átomos, a moléculas, a íons, a elétrons, tá? Então, ficando assim relacionado, né? Nesse contexto para nós. Sobre a dimensão do mol e sobre a constante do advogado. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Olha, a população mundial hoje em torno de 7 bilhões, 7 milhões e 400 milhões de pessoas, né? Isso iria representar para nós aí, né? Uma determinada esfera, né? Pela constante do advogado aí, de 6,02 vezes 10 a 23. Então, vocês imaginem que fica difícil imaginar uma referência, né? De comparação aí para esse número. É um número que é muito grande. Mas é para expressar algo muito pequeno quando eu estou falando de átomos, de elétrons, dentro desse contexto do mol. Certo, gente?